Mais 60 municípios com até 500 mil habitantes foram sorteados hoje pela Controladoria Geral da União para serem fiscalizados quanto à aplicação de recursos federais. Com isso, passa de 2 mil o número de municípios alcançados pelo programa de fiscalização a partir de sorteios públicos. Criado em 2003, o programa avisa o combate à corrupção e incentiva o cidadão a participar do controle da aplicação dos recursos públicos. Para mais informações, basta acessar o site da CGU.